Vamos a isto. Vamos lá. Oh, Fátima, 14. Bom, bem bom. Oh, Fátima, conta-nos uma anedota com o sotaque mais cerrado que conseguir. Ah, isso não sou boa de contar anedotas. Só entre amigos. Porque as anedotas têm sempre que ser alguma coisa picante. Não são para contar aqui na televisão, não é? Ah, pronto. Não contou anedotas do menino Zequinha, que essas não prestam. Zequinha é muito bom. Anedotas de Zequinha. Passamos, passamos. Ok, muito bem. Fátima, quando não sabe o nome de alguém, quando encontra alguém e diz é que conheço-me, mas eu não sei quem tu és. O que é que lhe chama? Eu chamo de baby, querido, master. Não, não lhe chamo nada. Começo a tirar naves da pucara a ver se conheço a pessoa. E de onde é que a conheço. E depois lá me vou orientando, porque há sempre um momento que faz o clique. Ah, exato. E aí, ah, e tal, pronto. Já não me recordo é bem do seu nome. Mas a pessoa lá diz e eu, então amo-se tudo. Porque é muita gente. Todas as semanas passam centenas de pessoas para a minha cabeça. É verdade. Portanto, é difícil não ser aquelas que eu conheço melhor, não ser as do que recorto. Muito bem. O que é que elas me estarão a fazer ali atrás? Nada. Fátima. Costuma haver pessoas adormecer na plateia do Prós e Contras? É natural que sim. Eles adormecem às vezes nos sítios públicos e oficiais. Porquê é que não andam para adormecer também ali? Porquê não? Completamente. Mas antes adormeciam mais. Porque se adormeciam, adormeciam mais. Porque agora o Prós e Contras vai mais cedo. É verdade. A semana, por exemplo, foi para o ar às 10 menos um quarto. Muito bem. E é mais curto. De maneira que agora não dá tempo para isso. Não dá tanto soninho. Não, não. Fátima, a primeira coisa que faria se encontrasse uma mala com 100 mil euros? É, não sei. 100 mil euros também não dá para comprar uma casa. Mas era capaz de procurar... Ali mal, toda a Évora a dizer, não dá! Não dá! Era capaz de procurar saber de quem era a mala. Era capaz de entregar à polícia. E se calhar, antes de entregar à polícia, saber de quem era a mala ou procurar saber. Muito bem. Se não conseguisse saber, entregava à polícia. Muito bem. Fátima, testando agora os seus conhecimentos como avó, diga os nomes de três personagens da Patrulha Pata. Ah, isso não sei. Isso não sei que eu sou avó, mas não sou fiel aos desenhos animados, porque não tenho tempo para isso, não é? A Patrulha Pata deve ser eu própria, não é? Quando apareço lá em casa deles. Mas, não sei. Só sei do Ruka, do Nadi e as Violetas. Já não está mal. E essas coisas. Ah, e agora há aquela Maléfica e... A Maléfica? A Maléfica, sim. A Ariel, a Maléfica. Informação que importa. Fátima, qual é o segredo do seu rosto de polvo? Ah, o meu rosto de polvo já chegou aqui. Aqui não chegou nada ainda. Já chegou aqui. Olha, estás-me a surpreender. De facto, estão-me a surpreender as duas. Mas o meu rosto de polvo é que o polvo não é cozido anteriormente. O polvo não vai nem para a panela de pressão, nem é cozido sozinho. Não fica duro? Não, não, não. Não fica duro? Não, senhor. Muito bem. Eu ensino-vos. Fica vermelhinho e seco. Não fica... Não é que há um polvo a escorrer a água, não. Fica vermelhinho e seco e é muito bom. Muito bem. A quem nos está a acompanhar, estamos a falar de arroz de polvo. Fátima, quem é que ainda não desistiu de levar ao Prós e Contras, apesar de nunca ter conseguido? Muitas pessoas que não consegui. Olha, o professor Soberinho Simões, nunca conseguiu lá. Quer dizer, levei, levei, levei há muitos anos. O Prós e Contras tem tantos anos que eu até me esqueço. Mas foi logo no princípio do programa, há uns 13 anos, ou 14. Mas quem é que gostaria de levar? Até o Eduardo Lourenço já foi. Maravilhoso. Não sei, não sei. A Filomena já foi? A Filomena não foi, mas se calhar já foi, a Filomena. Na plateia já foi. Na plateia já foi. Pronto, aí está. E vai lá parar outra vez, com certeza. Eu tenho que os rodar, não é? Portanto, há que rodá-los. Há que rodá-los. Vai ser contra. Vou ser contra, claro. Fátima, as pessoas do Porto têm uma forma muito especial de se manifestarem quando estão pressionadas. Quando está com muita pressa e tem um condutor à sua frente que vai a 20 km por hora na faixa da esquerda, como é que diz? Fogo. Eu ia dizer, queira fazer o obéquio de desastruir a viaja. Fogo. Mas é fogo, não é? É, é capaz de ser fogo. É capaz de ser. Ou há uma expressão que eu também acho muita graça, que é canudo. 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 Canudo, não sai da frente. Canudo. Vamos a isto. Fátima, qual foi a maior gaffe que já cometeu em direto? Ah, deve ter cometido muito. A maior? A que se lembre. Sei lá. Olha, às vezes, enfim, quando mando parar as palmas, eu sei que é desagradável e, portanto, sei que as pessoas ficam assim um bocadinho, às vezes até tristes, mas trocar os nomes, já lhes troquei, muitas vezes, assim, gafo, 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 não. São 15 anos. Já caí, caí, caí em direto no palco, num programa sobre o desporto. Tinha uma... Muito bom. O cenário, nessa altura, tinha um sítio, uma vizinha para onde eu ia, para ali para trás, e ela tinha um palcozinho pequenino, uma coisinha onde estava apoiada. E eu tinha que subir para aí, ao sair, esbardalhei-me toda, como se diz agora, estendi-me ali ao comprido. Canudo. Mas só se ouviu o público a fazer... E ninguém disse nada, e eu continuei, como se nada fosse e tal. O problema foi que estava lá o Zé Manuel Delgado, aquele jornalista, que no dia a seguir escreveu-me, penso que foi na bola, na altura. Não há direito. Escreveu que eu tinha caído. Pronto, e toda a gente ficou a saber. Uma arrecha. Não é... Não é... No programa foi a vez única, mas fora do programa não é, porque eu, como ando sempre a correr, volta e meia, catrapumba. Catrapumba. Oh, Fátima, última pergunta. Aceitar o convite para vir ao 5 para a meia-noite tem mais prós ou mais contras? Tem prós por vos vir ver e estar convosco, que é uma alegria muito grande. E digo isto quase com alguma emoção. Porque, enfim, ter este contacto com as pessoas que estão a inovar em televisão, que estão a fazer televisão diferente e que conseguem ter públicos fiéis como aqueles que vocês têm aqui todas as semanas, é muito agradável. Ainda para mais, tendo sido professora aqui da Enesinha. Mas têm contras, porque vocês põem-me aqui à prova, entalam-me, e eu não sou a pessoa para me deixar entalar, portanto, depois, enfim, tenho que... Põe a pessoa no ar e não entalamos mais. Não entalamos mais. Não entalamos mais.